Fala pessoal, chegou aqui para nós testarmos o Zenfone 3 Max, o telefone que é para ser o duradouro de baterias da Asus. A gente vai fazer agora o unboxing dele, a gente vai fazer também um vídeo comparativo com o Zenfone 3 e é claro o vídeo de review do aparelho. Então vamos abrir a caixa do Zenfone 3 Max, só para constar ela é diferente da caixa do Zenfone 3 e do Zenfone 3 Deluxe, ela é muito mais parecida com o Zenfone 2. Já de cara você pega o aparelho, ele vem envolto em um plástico para obviamente não arranhar, já deixar ele todo limpinho como ele vem. Então está aqui o aparelho, ele tem uma traseira revestida em metal diferente do Zenfone 3 que ela é de vidro, essa aqui é de metal. Tem aqui o sensor de impressão digital, tem a câmera, o flash e o sensor infravermelho para fazer o laser da focagem. Na frente a gente tem a câmera frontal, temos aqui o alto-falante também, os botões da Asus que são fora do visor. Na face de baixo a gente tem a entrada USB, o alto-falante e o microfone. Na parte de cima a gente tem o plugue P3 para fone de ouvido e alto-falante. E na lateral dele são os botões de volume, para cima e para baixo e o botão de desligar o aparelho. Vamos abrir a caixa então dele. Vem com os manuais de instruções de instalação do SIM, algumas etiquetas com os números de série. Aqui ele vem um adaptador USB, que até então não sei para que serve, a gente vai testar no review. O cabo USB, o cabo USB, o carregador, o fone de ouvido branco, ele é muito bom esse fone de ouvido da Asus. E as borrachinhas, os plásticos aqui para a gente trocar a ponteira dos fones de ouvido. Eu pude testar o aparelho por cerca de meio dia, já para mim poder ter as primeiras impressões dele. O que eu posso dizer, comparado com o Zenfone 3, é que ele tem um hardware pior, obviamente. E também o desempenho dele não é tão bom quanto o do Zenfone 3. E também a câmera dele deixa a desejar comparado com o outro aparelho. Já em termos de bateria, esse aqui tem 4.100 mAh, então em teoria ele deve durar 36% a mais durante o dia. Isso dá em torno de 8 horas a mais de bateria para você poder utilizar. Outra coisa que eu notei também foi que o leitor de impressão digital não é tão fidedigno quanto o do Zenfone 3. Ele veio com 50% de bateria ontem, então eu liguei ele por volta de 5 horas da tarde, agora são 10h30 a hora que eu estou gravando esse vídeo. E ele ainda tem 20% de bateria. Ele passou por todo o processo de instalação dos aplicativos, atualização, manteve a noite ter ligado ele em modo Standby. Então você vai poder ver aqui a bateria. Então passou um tempo, ela passou um tempo em modo Standby, então gastou pouquíssima bateria nesse tempo enquanto eu estava dormindo. E ainda tem o 20%. Eu não sei até quando vai durar a bateria, eu vou usar bastante ele. Esse cabinho aqui, como eu falei no começo, ele é bem legal. Esse cabinho você adapta ele aqui na parte de baixo do aparelho. Você pode conectar outro celular aqui e carregar ele, carregar o outro celular. A famosa chupeta chama-se isso aí nos carros, né? E aqui você pode fazer isso no seu telefone também. Você pega um amigo que não tem tanta bateria, esse aqui tem 4.100, você pode carregar outros aparelhos aí, celulares, tá bom? Essas foram as primeiras impressões dele. A gente vai trazer ainda o vídeo comparativo com o Zenfone 3 e também o vídeo de review completo desse aqui e em texto no site oficinadanet.com.br Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal e deixe um curtir aí que a gente vai agradecer bastante. Obrigado! Obrigado! Obrigado!